Meus queridos, na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre Diferenciação entre ovulação e período fértil Tem curiosidade a respeito desse tema? Tem dúvidas? Então inscreva-se em nosso canal, compartilha esse vídeo com seus grupos de amigos E produção Roda V Meus amores, olhinho na tela e vamos ao conceito de ovulação e período fértil Para facilitar o entendimento de vocês, podemos dizer que a ovulação ocorre no organismo feminino Onde nós sabemos que um óvulo é liberado por um dos ovários dessa mulher E vai em direção à tuba alterina Esse óvulo vai estar fértil, na sua forma fértil E caso ocorra o coito desprotegido, ele pode ser fecundado pelo espermatozoide Então, essa ovulação ocorre de forma cíclica, uma vez por mês Veja bem, pessoal, ao contrário de muitos homens que estão sempre produzindo novos Gametas masculinos, espermatozoides As mulheres já nascem com o número contado de óvulos Que estão ali na sua forma imatura, chamados de ovócitos primários E com o tempo, esses ovócitos primários vão sendo maturados E liberados À medida que a mulher alcança a idade média de adulto Eles começam a serem liberados A partir da primeira menstruação Quando essa mulher começa a menstruar Ela começa a liberar óvulos maduros Prontos para que possam ser fecundados Ocorrendo ali, anidação Existe diferença em ovulação e período fértil? Como a gente falou, ovulação vai ser liberado um óvulo maduro Em direção às tubas uterinas para ser fecundado Período fértil é o tempo em que essa mulher permanece ali Com esse óvulo maduro na tuba uterina Podendo ele ser fecundado ou não Caso não seja fecundado, ele vai ser liberado na próxima menstruação Em mulheres que tem ali um ciclo menstrual normal, pessoal, de 28 dias É possível fazer o cálculo ali da ovulação O dia da ovulação Com uma porcentagem pequena de erro Pois em 95% dos casos, estatisticamente falando Essa liberação do óvulo ocorre nos 4 dias anteriores Ou posteriores à metade do ciclo menstrual E em 30% dessas mulheres O dia da ovulação vai cair exatamente no meio do ciclo Então para eu entender melhor Vamos usar um exemplo Uma mulher que tem um ciclo regular de 28 dias Como a metade do ciclo ocorre no 14º dia Concordam comigo? Isso significa que ela tem 95% de chance De ovular entre o 10º e o 18º dia do ciclo menstrual E 30% de chance de ovular exatamente no dia 14 Ok, pessoal? Então como calcular o dia da ovulação, Anny? Você vai ter que olhar ali no seu calendário Qual foi o primeiro dia da sua última menstruação? Primeiro dia da sua última menstruação, né? E quantos dias teve ali o seu ciclo? Aí você vai obter ali o seu resultado Existe até um aplicativo que faz esse cálculo Entre os sinais e sintomas da ovulação, pessoal Aumento da temperatura corporal No seu estado basal ali Em cerca de 0,3 graus Muitas mulheres ao amanhecer Elas costumam aferir ali aquela temperatura Elas percebem um inchaço maior, né? Nos seios Começam ali a liberar pela vulva, né? Uma secreção mais espessa Esbranquiçada É indício também que a mulher pode estar ovulando Aumento do libido, tá? Na prática do coito E também a liberação de flatulência, né? Liberação de gases pela barriga Pode ocorrer também discreta perda de sangue vaginal Que pode ser devido à liberação desse óvulo pelo ovário Mas, Anny, período fértil Eu quero entender melhor sobre isso Veja bem, vamos falar então um pouquinho sobre o período fértil Pessoal, a menstruação, né? A gente sabe que é o sangue Que vai ser eliminado pela vulva em si Devido à descamação da camada mais externa do útero O endométrio Esse útero vai se dilatar Vai começar a descamar E vamos ter ali o sangramento Baseado aí na fisiologia feminina, pessoal Nós podemos considerar que A menstruação, né? Ela vai ocorrer ali cerca de 14 dias Depois da ovulação do ciclo anterior A menstruação, ela vai ocorrer cerca de 14 dias Depois da ovulação do ciclo anterior Né? Ou em outras palavras, Anny A menstruação, pessoal, ela acontece alguns dias depois do período fértil Então, veja bem Você tem um ciclo ali de 28 dias Você pode, né? Ficar ali uma semana sangrando Cinco dias ou mais No décimo quarto dia Você vai liberar aquele óvulo maduro Podendo ele ou não ser fecundado, né? Pelo gameta masculino Então, ali você vai ter um tempo de período fértil Esse período fértil, né? Pode ocorrer ali, pode durar por até 7 dias Talvez até 10 dias De acordo, né? Com nossa metodologia científica Mas, porém, a ovulação, ela dura apenas de 12 a 48 horas De 1 a 2 dias 1 a 2 dias você vai ovular Aquele óvulo vai ficar ali disponível para ser fecundado ou não Na tuba uterina Saiu ali do ovário e foi direto para a tuba uterina Esse óvulo maduro Então, essa mulher fica de 1 a 2 dias com esse óvulo na tuba uterina Ela ovulou Esse óvulo permanece na tuba uterina Porém, ela vai estar fértil Por aproximadamente de 7 a 10 dias Isso ocorre, né? Porque o gameta masculino Ele pode sobreviver até 5 dias No trato reprodutivo feminino Uma perguntinha aqui, pessoal É possível engravidar um dia após o período fértil? A gente sabe que é possível engravidar em qualquer momento do mês Você tomando medicação Você não tomando Porque nenhum método é 100% eficaz Existe uma porcentagem ali Para cada método anticoncepcional Mas é possível engravidar em qualquer momento do mês Vai depender do organismo dessa mulher De quantos dias vai durar ali o seu período menstrual Quantos dias vai durar ali o seu período fértil, né? Porque ovulação de 1 a 2 dias Esse óvulo permanece ali Então, né? O dia anterior à ovulação E o dia da ovulação em si São os seus dois dias mais férteis Pessoal, essa é a frase chave O dia anterior à ovulação, né? E o dia após a ovulação É um dos seus dois dias mais férteis Então, se você fizer o coito antes da ovulação Tem mais chance de engravidar Se você fizer no dia que ele foi liberado Tem mais chance de engravidar Porém, né? Dias antes do próximo ciclo menstrual se iniciar Aí você não engravida Apenas ali no seu período fértil Pessoal, pra não estender muito esse vídeo Eu vou encerrar por aqui Se você tem alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que Deus te abençoe Te dê a paz E até a nossa próxima videoaula E aí E aí